Galera, cês não vai acreditar, véi. Mandaram pra mim aqui no privado, no particular, o nick do cara que chama Central do Apito BR. Vocês sabem quem é esse cara? Alguém tem a noção, galera? Quem é esse cara? Central do Apito com ícone da Pengame. Chico? Robinho? Kazé? Nada mais, nada menos, galera, que Kazemiro, mano. Ele é ouro na Flex e tá prata 1 na Solo Du. Então, veremos agora a última partida dele, que foi de Ashe Suporte, ficando 1 barra 12 barra 13. Olha a itemização, véi. O que será que passa? Quais são os movimentos? O que esse cara faz? Iremos descobrir agora. Galera, nada mais, nada menos que do lado vermelho, com as ondas Chuva de Lâmina, Flash e Curar. Kazemiro com a sua Ashe. Boleiro, é coisa de boleiro, né, mano? Então, já começa, galera, com ele vindo dar o face check sozinho no mato, sendo apavorado pelo Mau Mau. Será que esse Mau Mau é o Mau Mau lá que anda com o John Vlogs, mano? E esse Mau Mau aqui, ele já é mais inteligente, hein, mano? Saiu com o trinquete vermelho, já tirou a Ward do Kazé, deixou o Kazé fudido. Vai ter que dar recal pra curar. E vamos ver se ele pega uma trinquete vermelha? Vamos ver se ele tem essa malícia, sim ou não? Não. Vai só voltar pra lendo. E aí, galera, Varus e Ashe é um dos Double AD mais fortes da bot lane, viu, véi? Um dos mais fortes. Vamos ver o que eles vão arrumar. Galera, nada mais, nada menos aqui com item de suporte. Repara que ele anda pra lá e pra cá. E ele faz o que uma Ashe faz, mano. Que é incomodar os caras lá na lane phase, tá ligado, véi? Alto ataquezinho nos caras. Bate nos minions também. Mas para tudo, véi. Que trade carnicenta é essa do Kazé, mano? Deu alto ataque um, deu alto ataque no outro. Mas quem ficou fodido é ele, mano. Ele já perdeu aqui 400 de vida, mano. Na primeira troca. Beleza, tá esforçadinho. E ele não para de andar pra frente, não. Tomou mais um Q. Poison Taticano. Usou a primeira pote. Pelo menos o nível 2 vai ser deles. Isso aí ele conseguiu pôr pro time, né? Essa pressão, o nível 2 vai ser deles. Agora, o que eles vão fazer com o nível 2? Vamos ver. Ó, o Varus devolve o dano legal. Por que eles estão perdendo essa troca, né, galera? O que a gente já consegue reparar? Que eles não estão tendo a malícia. Eles não estão respeitando os minions, mano. Eles ficam fazendo essas trocas aqui tomando dano dos minions. É por isso que eles estão perdendo, mano. Tem até vantagem de XP. E foi pra cima o Kazé agressivo. Tomou Exaust e flashou. Pode morrer pro Poison. Varus flashou agressivo. Puts, galera. A jogada foi até boa. Mas aí, infelizmente, o Lessin fez 3 campos Gunk. Enquanto o Chaco, coitado, fez o pior path do LoL. Qual é o pior path do LoL, galera? Ele fez Red, Galinha e foi pro Blue. Se você fizer desse jeito, nessa ordem que ele fez quebrado, repara que ele não pega nível 3, velho. Ele tá nível 2 ainda. Se esse Chaco tivesse feito os 3 campos em cima e ido o bot reto, ele chegava ali pra salvar essa play. Vamos reparar também aqui a carniça que esse requin fez de Chaco, né? E vamos ver o que vai acontecer na jogada. Provavelmente vai morrer os dois, né? Free double kill pro Lessin. Cara, que triste. A wave ainda ficou boa pro outro time, tá ligado, velho? Então, temos um jungle gap no início, galera. Enquanto esse, a LeBlanc solou mid. Peraí, vamos voltar aqui. Vamos lá. O Lessin tá indo dar um gun. O que ele pode fazer? Dar drop na ward e tacar um Qzinho. O que ele faz? Guarda pra dar visão do mid e ele sempre saber aonde vai ser a movimentação da LeBlanc pós-recal, pós-abate, pós-eliminação. Ele erra o seu Qzinho, toma do Chaco. Se a LeBlanc der uma corrente, esse Lessin morre. Ah, entendi, galera. O Lessin não usou o W na ward naquela hora instantânea, porque ele não sabia onde tava o Chaco. Então, ele tinha o W guardado pra poder sair vivo usando o W aqui nos minions, velho. Presente. Aí, essa aí, presente, mano. E o Chaco vai lá pra punir, vamos ver. É, esse Lessin, ele erra os que mesmo, hein, velho. Olha o que o Chaco vai fazer. Auto-ataque, 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 box, auto-ataque, cancelou o auto-ataque. Bateu e meteu o pé. Vamos voltar pro Kazé, central do apito, que é o que importa. Qual que vai ser o fudu? E esse recal do Varus, hein, mano? O cara simplesmente deu um recal na caruda, nível 2, pra comprar uma bota, mano. Uma bota? O Chaco cobrou o Lessin lá em cima, hein, mano? Muito bom. Agora, esse Chaco vai ter toda vantagem, hein, galera? Dobro de farm e kill. Talvez esse Chaco pode lançar a braba na partida. Kazé, sabendo que o Varus não tá lá nele, ele fica mais recuadinho, mano. Então, ele tem esse discernimento, pelo menos aí, de não tá moscando lá no bot. Repara, galera, que ele não fica parado igual um idiota, viu, velho? Ele fica sempre andando, se movimentando, mano. Não deixando fácil pros inimigos. E tem aquele bagulho do clique por minuto também, velho. O cara que é muito bom, ele fica toda hora clicando, aperta tab toda hora. Pra meio que não esfriar a mão na gameplay, bota fé? A mão esfria, tá ligado? Do você já tá com a mão mais quente e tá movimentando rápido. Ó, e aí? Vamos lá. Por que o Kazé fica indo pra torre, ficando paradinho, velho? Foi responder alguém, foi dar um alt-tab, foi trocar de música. E agora ele viu que o Varus ficou fudido. Chegou pisando no Sainz. Vai devolver a troca. Ele bate parado. Agora anda. Ele deixa o auto-ataque parado, hein, mano? Bonitinho, mano. Pegou nível 4, ele sabe que o Chaco pode vir a qualquer momento. O Chaco não deu recal, então ele não tem tanto dano. Eu acho que esse Chaco pode acabar morrendo, viu? Vamos ver? Dito e feito, o Chaco acabou morrendo. Flash agressivo do Twitch. Será que esse Twitch é Smurf? Kazé batendo, mas não teve êxito. Bem jogado pelo Twitch, hein, velho? Cara, o Twitch sem item de dano. Só a bota junto com a Soraka mataram os três, velho. Demérito do Chaco, galera. Por quê? Vamos já explicar aqui pra vocês não errar também isso. Cara, o Chaco matou o Lecina, a Django inimiga. E conseguiu roubar, tipo, um campo e o sapo, tá ligado? A play do Chaco até ali tinha sido nice. Só que o que ele tinha que ter feito depois disso? Dá do B, mano. Então ele daria recal, capitalizava o ouro. Aí ele ia bot. Aí não. Ele quis ir andando no mapa todo. Chegou lá sem vida e sem item, mano. Aí é foda também, velho. Ele comprou o quê? Espada longa e bota. Acredito que ele vai fazer Glaive primeiro item, né? Que é o item de tirar o Ard. Vai ajudar a puxar ou não. Aqui é uma wave, galera. Que ela, nesse ponto, dá pra ele só, tipo, deixar a wave frisada e dando last hit, tá ligado? Que aí eles fazem, pelo menos, o time inimigo perder Minion. Mas, às vezes, eles querem puxar pra fazer algo no mapa. Querem puxar pra aí o Ard, querem puxar pra fazer um Drake. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Repara. E o Kazé puxou pra ficar no mato. O Varus puxou pra ficar tomando hit da torre. E foi executado? Galera, recapitulando pra gente entender. Eu vou voltar na jogada pra ver o que o Varus pensou. A gente tem que aprender com esse cara. O Varus foi o quê? Ó, chegou tancando pra bater na torre. Aqui ele podia ter saído, mas ele realmente quis tomar esse executado na torre. Por quê? Executado. Cara, por quê? Será que na cabeça dele, ele queria que a Wave morresse ali na torre? Ele queria chamar os Minions, tá ligado? É recal mais rápido. Aí, agora, o Kazé vai ficar sozinho contra o Twitch, que pegou vários itens e depois a três kill. O Kazé tá morto, tá? De nem uso curar, Kazé. Nem uso curar. E ele peita, hein, mano? Ele devolve o dano. Ó, tão armando pro Casimiro, coitado. Tanto o Chaco quanto esse Varus, hein? Outro erro aqui, galera, de se comentar. O Twitch não pode abandonar a Wave dessa forma, não, mano. Aqui o Twitch tinha que puxar essa Wave e depois ajudar no Dragão. E esse Dragão tá de graça, mano. Os dois do bot estavam mortos. O Chaco tá na parte de cima. Eles não sabem, mas dava pra imaginar, né? Então, aqui o Chaco tá perdendo uma Wave inteira. Chaco não, né? O Twitch. E o Varus vai chegar e pode deixar a Wave frisada se ele quiser, né? Mas Dragão vai ser garantido. Easy peasy. O Varus ainda vai pegar aquela Wave toda. Então, eles não tão tão fodido assim, né? Ó, e eles querem manter a Wave aqui. Só que pode ser um pouco perigoso. Isso pode tomar muito dano. E o Kazé vai pra cima. Achou que a Soroka tava sozinha, mas não tava. O Twitch chegou falando surpresa. Se ele tem mais um outro ataque, ele mata. Matou. O pônei viu vocês no meio da jogada. Caraca, o Kazé não quer jogar essa partida mais não, viu? Aqui ele não quer jogar mais não, mano. Aqui, ó, lá. Repara que ele já deu um alt-tabzão. Já tacou o foda-se, ó. Já que se lasse também. Ou deu uma levantada. Foi respirar, né? Ou tava esperando o gold da bota na base. Fechou a bota 2 e marcha. Vambora. Enquanto isso, já morreu a LeBlanc aqui. Pera aí. Pera aí. Recapitula, porque eu acho que aconteceu o que eu tô imaginando. Vou até pôr em slow mode. Ó. O Chaco tá tomando Ignite. Vai morrer pro fogo. A LeBlanc tá querendo cobrar o LeCi, mas não consegue. Vai pra cima. O Chaco fica com um de vida ali. Mata o LeCi, mas morre depois. A LeBlanc flasha a parede. Fica só o clone. Que que ia se a Soraka vai fazer? A Soraka ainda deu flash que errou. E era o clone da LeBlanc. E ela consegue ir pra base. Isto é a solo kill do Prata. Ward dentro de um mato. Ward fora pra conferir o blue ali do Kazé. Usaram no mesmo tempo, né, mano? A intenção foi boa. Ele só tem que tomar cuidado, véi. Que a Soraka tem Exaust. E o Twitch tá muito forte. Nível 7, mano. Se ele encostar no Kazé aqui, por exemplo. Olha lá. Vai ter que flashar. Flashou. A ult do Varus ia salvar ele ali. Mas talvez a Soraka é punida? Talvez a Soraka é punida? Toma ele alto ataque. Soraka ficou punida. Mas Twitch free hit. Flashou pra sair. Talvez o Kazé morre? Não morreu. Com um veneninho aqui. Acho que ele não morre. Vamos ver. O veneninho tá ticando. Tá ticando, mas ficou vivo. Só que agora é ruim, né, mano? Eles ficam muito low life aqui. O Twitch a qualquer momento pode fazer uma play ousada neles aí. Vamos ver. Então ele não quer que o cara fica pegando tão free a torre. Mesmo ele com pouco HP. É arriscado ele andar pra frente. Pera aí. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Eu sei que o foco é o Kazé. Mas o Chaco morreu pras larvas? Cara, eu nunca vi isso. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Tá fazendo com a box bonitinho. Invocou as boxezinhas. O Chaco tá sem ulti. O Chaco não tá nem batendo nas costas. Então ele tá batendo. Tá batendo. A LeBlanc chega pra ajudar. Ele pode usar a invisibilidade pra desagrar, né, mano? Ou usar uma box pros bichos focar a boxe. O que ele vai fazer? Ele vai sair correndo. E morreu pras larvas, véi. E ele tá pingando no Iorik como se a culpa fosse do Iorik. Sendo que ele podia ter ficado invi pra tirar o agro. Ele podia ter usado boxe pra trocar o agro. Vamos nessa. O foco é o Kazé. Central do apito. Jogando de Ashe. Vambora. Olha a tramóia, mano. A Soraka entregou a tramóia. Mas o Chaco pode invi por trás. Olha o central do apito. Não imaginando. O To'un tá devolvendo alto ataque. Mas com o Romy do Yasuo fica fácil, hein, mano. Esse scrimmage, hein. Armaram pro guerreiro, hein, mano. Armaram. Vamos acelerar aqui. Tem jogo ainda. Vamos ver a play do Chaco. Cara, o que esse Chaco faz, galera, é bom eu mostrar de novo pra vocês não fazer. Tá ligado, velho? Presta atenção. Quando você tá jogando de Chaco, galera, você não pode chegar no cara e simplesmente tacar a faca nele, não, mano. Porque a faca dá mais dano quanto mais low você deixar o cara. Olha o Chaco. Ele não dá nenhum alto ataque. Ele só taca a faca e depois dá o alto ataque, velho. Ó, o Twitch. Imagina que eles estão dando B por aqui. O Varus deu o alto ataque na Ward. Boa ult do Kazé no Twitch. Teve TP ali atrás. Aí se o Kazé ganhar um tempo, talvez o cara morre. Mas ele quer ficar batendo. Olha o Kite do Kazé. Olha o Kite do Kazé. Hum... Chegou o York. Pôs cercadinho. Aqui talvez o York vai entregar toda a vantagem que ele construiu lá em cima, mano. Não, só usou o Flash. Saiu. A LeBlanc cobrou. Show. Para tudo, galera. Essa LeBlanc, agora que eu fui ver, o nome dela é Milon. Será que é o Milonzete? Jogando no Prata. Du com o Kazé? Já deixa aí nos comentários o que você acha, né? Olha o York entregando toda a vantagem que ele construiu. Olha, galera. Du, o boost? Vamos descobrir, hein? Vamos descobrir. Ó, o Varus, agressivo, ligou o Fantasma. Foi para cima junto com a LeBlanc. Vai, dá para matar mais um, hein? Foca a Soraka mesmo. Ó, bate em quem dá. Bate em quem dá. Olha o Chaco chegando atrasado na play. Mas chegou para cobrar o Lessin. Vai, LeBlanc. Vai, LeBlanc. Vai, LeBlanc. Aqui, LeBlanc. Aqui, LeBlanc. Marlin quer dar B. Agora ele foi para cima. Matou. Beleza. Talvez ele não tinha cooldown e estava esperando. Deixa eu ver a build, hein, galera? Tá. Opa! Epa! O que ele pensou, hein? Vamos voltar. Vamos voltar. Cara, aqui, o Kazé, ele é um cara esperto, galera. Ele não é um cara bobo. Ele viu a Soraka aqui aparecendo na ward. Então, ele já pensou. Ele tomou essa play várias vezes do rato. Ele sabe que o rato é safado, mano. Então, ele deu a ult no escuro mesmo. Imaginando que poderia aparecer um Tweet Invy. E tinha um Tweet Invy. Só que lá atrás. Não pegou. Deixou seguro para puxar a wave. Agora, eles podem só estar dando B ou tomando cuidado, hein, mano? Vamos ver o que eles vão fazer. Galera, temos que comentar mais um erro do Kazé aqui. Ele tem três ward na bag e ele não dropou nenhuma nesses cantinhos. Tinha uma ward ali, mas já tiraram ela e ela era antiga, né? Então, talvez, se o Kazé tivesse vindo wardar o rio ou aqui no cozinho do rio, ele não tomaria esse gank, mano. Olha isso. Eles são num mau posicionamento. O Chaco tá perto no flanco. Eles acham que tá seguro, mas não tá. Mas não tá. Teve até uma redenção ali, mano. A Soraka já tem redenção. Olha. O Leblanc chegou. O Chaco abandonou. É isso mesmo, hein, velho. Olha o Varus, coitado. Morreu pra torre, pelo menos. Vamos ver o que os caras arrumam aqui. O Kazé comprou uma artéria, então ele deve fazer a Glaive mesmo, primeiro item, né, galera? Chaco puniu o Tweet. Enquanto isso, o Kazé tá voltando pra lendo junto com o Varus. Mas tá uma bagunça, hein, galera? Uma bagunça. Esse é o Leblanc que não sai do bote. Tem um Lecim batendo na torre do mid. E olha que foi lá defender. É assim mesmo, galera? A fila do Prata é bagunçada desse jeito mesmo? Me fala aí nos comentários como que é na sua partida, mano. É pior? É até pior? Não! Olha o TP do Urgot. Flash do Kazé. Pouco assustado. Fez um golaço com a Arrow. Só usou curar. Saiu correndo. Tá devolvendo alto ataque agora. E olha que tá forte. Joga com ele, Kazé. Joga com ele. Vai dando alto ataque. A Leblanc pode descer a qualquer momento. O Chaco tá chegando. Repara pelo minimapa. Waldo e Yas tirando todo o dano. O Twitch chegou invisível. Esse Twitch tá muito forte. O Twitch tem dois itens e meio, velho. Batou o Kazé. O Urgot puxou o Iorik. E pôs o Varus pra correr, velho. E comentário ali no chat que o Kazé tá 0 barra 8. E olha o Chaco, hein, mano? Olha o Chaco que a gente criticou, hein, mano? Doze barra 4, velho. Vou voltar esse momento aqui. Deixa eu voltar esse momento do Lecim. Vamos lá. Quem tem o Arauto em mãos é o Urgot. Então vamos lá. Depois dessas eliminações aqui, ele pode estar usando o Arauto pra cabecear na T2, certo? Mas aonde o Urgot usou o Arauto eu quero ver. Ele entrou aqui dentro. Percebeu que tava de Arauto. E ele, em vez de clicar pro Arauto e pra torre, ele clicou pro Arauto e pro sapo. O Lecim viu aqui e ele falou, opa, deixa que eu resolvo. Aí o Lecim entrou dentro do Arauto e falou, relaxa que eu tirei a CNH. Eu acredito que se ninguém entra no Arauto, ele ia andandinho e ele dava a cabeçada normalmente ali. Acredito não, é certeza, né? E ele ainda vai pra dar uns auto-ataques na torre. Muito bom, hein, mano? Ele sabe bater na torre. Isso aqui é importante pra você ganhar partidas, ó, velho. Melhor que o farm do Yasu, cara. O Yasu tá no seu auge com 72 de farm, mano. E o nick dele é Top Players. Ele quer fazer play, né? Ele não é de farmar. Ele faz a jogada. Tá ligado, velho? Deu base o Kazé, fechou o Glaive mesmo, galera. E ele comprou Arco Recurvo, velho. O que que ele vai fazer com o Arco Recurvo, galera? Alguém me dá uma luz e um discernimento, mano. Dá ideia. O Kazé, mano, ele tá tendo aquela síndrome de alguns jogadores, velho. Que o cara não sai da lane, mano. Não sai da lane. E agora, velho? Ele só fica indo bot, bot, bot. Vai dar uma pisada no Rio aqui agora. Deixa eu ver. Pegou fruta. Ativou a guard dele. Ele nem suspeitou que pode ter uma pink ali, tá ligado? Como o Raios, ele chegou no Prata. Galera, é tão difícil assim chegar no Prata? O que que vocês acham, mano? Não, sim. E aí, velho? Sim. O que que será que acontece, hein, mano? Ó, ousado na T2. Bate Leblanc. Vamos, Leblanc. Mal, mal. Clicou pra sair da lane. Cara, vocês dão muito alt-stab, velho? A Soraka era seu. Aí ela clicou pra sair da base. O que que ele foi fazer, velho? Ele foi dar um alt-tabzinho? Olha ele. Não, olha ele. Sim, olha lá. Aí quando ele percebeu, era tarde, mano. Ó, sai desse pé, faca no cozinho. Central do apito tá puxando a wave do top pra pegar seu recurso. Se ele tá de centro vampírico ali, então de fato ele vai fazer a espada do rei mesmo, mano. Enquanto isso, lá no mid, o Chaco tá fazendo os milagres. Foi punido pelo Twitch, mas pegou o flash, mano. Cara, talvez se o central do apito tivesse dado um R. Ou não estando no top, estando no mid pra ajudar, era melhor, hein, velho? Assim, também que esse Twitch não veio invisível, viu? Se não, a casa ia cair, velho. Toma cuidado, cê sabe. Cê suspeita, cê suspeita. Sai daí. Pior que vai tirar a visão aqui. Daqui a pouquinho vai dar seu drag, né, mano? Mas o Baron tá up. E ninguém, galera, nesse tempo de jogo 24 mil, ninguém tá indo controlar a visão no Baron, velho. Por quê, mano? Por quê, tá ligado? Qual que é o objetivo? Ó, pingaram lá agora. O Lessin pingou lá. Será que ele ouviu na live? A Ashe e o York tá indo fazer tramanha no bot, juntamente com a LeBlanc. Por quê que tem dois laners na mesma lane? Aí o Varus tá indo top. Quem que vai ser responsável pela wave mid? Agora o Chaco foi lá, dá uma moral, vamos ver. Ute, dá o daninho. Tem que sair vivo, hein, Chaco? Tem que sair vivo, Chaco, senão é Baron deles. O Chaco brincou, saiu vivo, show de bola. Ó o Varus andando todo pão. E o Kazé tá lá no bot, mano. E aí? E aí? Tá ajudando o Urgot, tá puxando. E aí? E o Baron? E o Baron? O time inimigo pode startar, mano. Pô, tem dois bots, vamos, Baron. E eles não vai, Baron, galera. É porque o Chaco tá vivo, eles não querem fazer 50x50, tá ligado? Ó, bom flashzinho pra sair. Kikulas pode estar dando um cercadinho e tá batendo. Olha porque que ele tá bot, hein? A Soraka chega, pode curar. Kikulas vai até o final, tomou exausto e foi puxado. Tomou firdaute. Levantado. O resto é história. A galera tá perguntando no YouTube indignada como que eles vai perder isso. Cara, tá aqui o porquê, mano. Varus tomando pick-off lá em cima. Dois no bot trolando, tá ligado? Foi morto os dois. A ideia ali poderia até ser boa, né? Se o Urgot morre. Mas morreu os dois. Ó o Chaco, perdendo tempo na base, ó. Ó. Tá esperando o gold do item, cara? Será que é isso? Olha quanto tempo ele vai ficar na base, véi. Vamos observar. Olha isso. Fechou o item dele. Ele tava olhando o build no APGG. Será? Vamos lá, mano. Vamos lá. Essa aqui eu preciso voltar. Ele usou um reconhecimento aéreo aqui, então ele já tem um discernimento. Aí ele vai andando, imaginando aquele discernimento. O que que ele vai fazer? Ele vai wardar. Ele usou o reconhecimento aéreo que dá visão. E na sequência, dropou a ward. Dá pra ver que a ward é dele mesmo ali no cutinho. Por que que ele fez isso? É pra garantir a visão? Por que garantir, Mark? Ele já não pegou no reconhecimento aéreo? Pegou. Mas uma hora acaba essa visão do reconhecimento aéreo. Aí ele já deixa a ward pra ficar garantida a visão. Ele tem noção que a Soraka tá lá. Ah, então o NU tá agressivo pra ser um bom pick-off. Até foi, mas não teve o dano. O Chaco pode chegar agora completando. E é uma boa luta pra eles, porque o Twitch tá top, ó. Mataram dois. Vai matar o terceiro. Sim, cara. Aqui agora é levar inib e ibaron. Ou só ibaron. Porém, repara tudo. Que o Twitch chegou invisível a qualquer momento. Ele pode tá debulhando os inimigos. Ele chegou untado. E aí, véi? Esse cara é smurf ou play normal? E coitado do Kazé, véi? Dano bem em cima do mau art. Aqui ele tá morto. Quadra aqui o do Twitch. Twitch é o terror dos Loelo, galera. Porque os caras nunca tem o discernimento de onde ele pode tá vindo o Inve. Ninguém tá comprando pink pra poder dropar no chão e essa play não acontecer. Tá ligado? O Kazé fechou a espada do rei e comprou duas espadas longas. Ele nem tá pensando em comprar uma pink pra tirar o art ou revelar o Twitch. E nem pegou trinquete vermelho ainda. Então vai anotando os erros aí, galera. Pra vocês não cometer. E caso o Kazé veja esse vídeo, já vai anotando também, Kazé. Pra ir corrigindo. Vamos nessa, né? Free Baron pros caras. Bom, Baron foi pego pelo time inimigo. Agora fica aquilo, né, mano? Ó. Jogador se olhando. Urgot já tá fazendo split lá. Ninguém tá pensando em matar o Urgot, tá ligado? Podia ter ult da Ashe. O Chaco vai lá em vir pegar kill. Mas o Chaco quer saber de farmar, mano. A Wave mid, alguém tem que tirar. O Chaco quer buscar pick off. Foi visto. Ult do Kazé. Pegou na Soraka. Pick offzinho bom, hein? Tomou bicuda na cara, Leblanc, velho. O Chaco vai ser pego. Twitch não ultou. Teve TP do Pericles. Ó o Twitchinho, velho. Isso aqui que a galera não espera, tá ligado? Olha o Twitch. Olha o Twitch, olha o Twitch. Penta kill. Por isso que o jogo acabou. Penta kill do Twitch. Vai ligar a invisibilidade. Vai atrás do cara. Vamos ver se ele vai. Eu ia, eu ia. Não foi. Será que o Yorick dá o Penta? E essa build da Ashe? Um pouco duvidosa. Também não entendi a espada do rei, velho. Era pra dar dano. Mas eu acho que um item de sub poderia ser melhor, né? E o jogo finalizou como, hein, galera? Kazemiro 1 barra 12 barra 13. E ele ainda já pegou aquela aljava. Ele ia fazer mais dano com uma itemização horrorosa. Horrorosa. Pelo menos a bota e o primeiro item foi ok, né, galera? Então perdeu. Analisamos o Kazemiro aí. E pode estar corrigindo esses erros, beleza? Já deixa o like. Não, na moral. O que vocês acharam dessa Ashe, mano? Não vou mentir, não, velho. Foi meio carniça, mano. Foi meio carniça. Ah, galera. Para tudo, galera. Não, para tudo, velho. Vocês não vão acreditar que eu vou contar pra vocês aí. Acabou. Eu fiquei até mole aqui agora, galera. Fiquei até mole. Vocês não têm noção. Eu tô ficando até meio tonto. Tô ficando até meio sem ar. Tô até mole. Eu tô até mole. Chegou aqui no ponto, galera, que esse cara não era o Kazemiro, velho. Quem será que é o central do apito, velho? Quem que é esse cara? Ô, me passaram as informações erradas. Ah, não. Ah, não. Não, mano. Vou até levantar, mano. A bula tá até suada, velho. Ó, cara. O chat avisou antes. Eu vi, mas aí eu não queria... Eu, tipo, eu fiz meu cérebro ignorar esse comentário. Ah, mandar aí o nick do verdadeiro Kazemiro, velho. De fato, deve ser ele, ó. Tô nem aí. Hashtag Vasco. Até tonteou. Eu realmente fiquei tonto, tá? Tった. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma